Alô amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar os efeitos da desindustrialização com uma consequente inclinação da economia brasileira para o seu perfil agroexportador. Desde a eclosão da crise financeira nos Estados Unidos em 2008, o Brasil se viu obrigado a tomar uma série de medidas para defender-se dela e assegurar o crescimento econômico. Não foi possível. A desaceleração da economia aconteceu. Com o deslocamento da crise para a Europa e sua persistência, o governo Dilma continua adotando medidas reativas sem conseguir, no entanto, evitar a desaceleração, também acompanhada de desindustrialização, com o consequente reforço do perfil agroexportador da economia brasileira, porém, agora acompanhado de desnacionalização. A produção industrial física, em 2012, apresentou uma queda de menos 2,7%, apesar dos estímulos dados pelo governo ao setor. A indústria ainda não registra uma reação. Como a indústria é o setor mais dinâmico da economia, em torno dela e de seus problemas estão localizados os principais obstáculos ao crescimento. Para nos falar sobre esses temas e examinar alternativas para superar essas preocupantes tendências da economia brasileira, o convidado do programa Agenda Econômica hoje é o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Participa do programa o jornalista Paulo Acristo. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e parabenizo vocês, não teremos escolhido, mas pelo tema que vocês escolheram. Porque nós precisamos debater muito isso no Brasil. O futuro nosso depende muito do entendimento dessa crise, da desindustrialização e de rumos para retomar o que a gente pode chamar de industrialização. Aliás, era bom até a gente explicar aos telespectadores, porque estão muito acostumados a vê-lo falando sobre educacionismo, que é a sua causa principal, que o senhor também foi, é ainda, professor de... Foi muito tempo professor da Faculdade de Economia aqui na UNB, né? Quase todo o meu tempo dos 33 anos foi no Departamento de Economia. Mas nos últimos anos eu criei um Centro do Desenvolvimento Sustentável. Quando foi reitor? Logo depois que saí da reitoria. E hoje eu me dedico ao centro, como professor. Não na direção, tem outras pessoas formidáveis lá, que inclusive foram as pessoas que fizeram. Hoje a gente já tem 400 teses de doutorado e mestrado aprovadas. É um grupo extremamente dinâmico, em que nós não ficamos presos à economia, a direito. Nós trabalhamos com um grupo multidisciplinar e só de pós-graduação. Mas sempre a minha área termina sendo aula de economia. Pois bem, vamos entrar então no tema hoje, a desindustrialização, né? Os seus efeitos. O que teria levado o Brasil, senador, que até a década de 80 tinha uma produção industrial superior à de vários países asiáticos, juntos, somados, a ter retrocedido e registrar agora uma industrialização inferior à de países como a Coreia do Sul, China, Índia? O que levou a esse retrocesso? Eu coloco duas razões principais. Uma é a taxa de câmbio. Hoje é muito mais barato comprar um produto importado do que um produto brasileiro. Isso leva à chamada desindustrialização. O segundo é que a industrialização daqui para frente, ela vai ser muito mais dos bens de alta tecnologia do que dos bens tradicionais como automóvel, metalmecânica. E nós somos absolutamente atrasados em inovação. O Brasil é um país do mundo com menos capacidade de inovar no setor industrial. Quer ver um exemplo? Nós devemos ter hoje 200 a 250 milhões de celulares no Brasil. Nenhum é brasileiro. Os aparelhos de televisão que a gente usa por aí, a maioria é importado. E os que são feitos aqui usam peças importadas, as peças mais sofisticadas. Nós produzimos 3 milhões e meio de automóveis por ano. Nenhum tem o nome brasileiro. É Ford, Volkswagen, Honda. Tem nome coreano, japonês, mas não tem brasileiro. Talvez aí seja o maior problema. Nós ficamos para trás no setor da indústria de alta tecnologia. O senhor, de certa forma, está criticando alguma das medidas anticíclicas tomadas para evitar que a primeira onda da crise chegasse ao Brasil? Se você olha só o curto prazo, até que não. Como eu gosto de dizer, o governo atual não faz nada errado, mas nada suficiente. São pequenas... Peguemos a desoneração. Acabar com o IPI de automóvel. Claro, que aumenta um pouquinho as vendas de automóveis. Mas não cabe mais automóvel nas ruas do Brasil. Acabou. Nós temos que mudar a indústria automobilística para a indústria de transporte coletivo. Os 90 bilhões que alguns falam que foi de desoneração, desoneração, ou seja, redução do imposto, que é bom para a gente, consumidor de hoje, mas está sendo ruim para o brasileiro daqui a 20 anos, 15 anos. Esse dinheiro da desoneração podia ser aplicado no desenvolvimento de outros produtos. Quando vem guerra, por exemplo, os Estados Unidos tem uma guerra. Eles pararam de fazer automóvel. Passaram a fazer tanques de guerra. Nós não temos guerra, felizmente. Podemos fazer ônibus com alguns investimentos adicionais, é possível. Ou podemos fazer com a mais sofisticada, com dois, três anos, com o veículo leve sobre trilho, que a gente está comprando fora, tudo. Nós não desenvolvemos aqui a criação do produto. Presta atenção que no Brasil tem, hoje a gente se orgulha muito, que tem made in Brazil, feito no Brasil. Mas a gente não pode colocar created in Brazil. Criado no Brasil é quase nada. Nada desse equipamento que vocês estão vendo aqui foi criado aqui. Alguns até podem ser montados, fabricados, mas a criação não foi aqui. E hoje o setor dinâmico da indústria é a criação, é a inovação. E as medidas paliativas podem até evitar a crise maior e imediata, mas não levam o Brasil no rumo para o futuro. Se esgota. Por isso que tomamos medidas que, de repente, parecia que era uma marrolinha, como disse o Lula, a crise se esgotou. Se esgotou e agora o PIB não sobe. Mas tem uma coisa pior do que o tamanho do PIB, é a qualidade do PIB. O PIB não está ruim apenas porque cresce pouco, mas porque o que cresce não é aquilo que está se entusando com o futuro. Quer ver uma coisa? Soja, minério de ferro, os chamados bens primários. Esses bens primários, primeiro, eles dão uma riqueza plena. O Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo. Mas, se eu não me engano, a produção de aço no Brasil, se eu não me engano, é 3% da produção mundial. A gente exporta o minério e os chineses transformam em aço. E lá fica o dinheiro. Nós compramos a chapa. E nós compramos a chapa do minério. Isso vale para tudo. Remédio, equipamentos eletrônicos, equipamentos médicos. Quando você vai a um médico hoje, pensa que está pagando ao médico. Nada. Você está pagando a alguma fábrica em Israel, na Coreia do Sul, que vendeu equipamento ao seu médico. O médico está caríssimo ao médico. Mas não fica só para ele, não. Ele tem que distribuir, dividir. Se compra um remédio no laboratório, desculpe, numa farmácia, aquele preço vai para fora, grande parte. Aliás, como diz um amigo meu, desculpe a brincadeira aqui, falando com a série, mas ele diz, hoje em dia, até para namorar, a gente tem que pagar a Royalty ao fabricante do Viagra. O senhor acha, então, que nós já estamos vivendo uma situação análoga àquela que a canção de protesto dos anos 60, na época da ditadura, criticava o Brasil como um país subdesenvolvido, que nós vendíamos borracha e comprávamos pneu. Não mudamos muito. A única diferença é que agora a soja tem alta tecnologia da Embrapa para produzir a soja ali. Mas é uma tecnologia que vai ser copiada fácil. E é um produto que você não pode forçar o comprador a comprar mais do que precisa, porque ele come uma quantidade de produtos que vêm da soja, seja carne, seja óleo, e pronto, ele não come mais filé do que pode. Se você inventa um prato de filé melhor do que o do restaurante vizinho, esse restaurante ganha. Mas você não compra os dois, como um computador. Agora, quando sou... Com o computador você troca. Além disso, a tecnologia da soja vai ser copiada e não vai demorar para que os chineses, que são os grandes que compram a nossa soja, levem soja da África. Inclusive com produtores brasileiros, que vão preferir ir produzir na África, que é mais perto da China. Com tecnologia da Embrapa. Com tecnologia da Embrapa, com capital que eles ganharam aqui, provavelmente, para exportar para a China. Além disso, a China está comprando terra e mais terra em todo canto. Então, é um setor fragilizado, esse setor primário. O grande setor dinâmico é o setor de bens de alta tecnologia. E aí a gente está muito atrás. Só um detalhe. Sabe como a gente está tão atrás? O governo brasileiro fez agora um chamado pacto pela alfabetização das nossas crianças em 2022, com menos de oito anos. Faz 60 anos, os americanos fizeram a meta de mandar um homem para a Lua. A Índia já tem um satélite rodando na Lua. Estão propondo para setembro, outubro, mandar uma nave tripulada para a Lua. A China mandou, o Irã está mandando. A China, o Irã, não para a Lua ainda, mas já está mandando foguete. Coreia do Norte, aquele paizinho de nada. Até que ponto as universidades também não poderiam estar comprometidas com o projeto de inovação da nossa indústria? Totalmente de acordo. E a iniciativa privada também. Isso, os dois. E esse é um dos pontos no Brasil. No Brasil, os empresários não acreditam nem querem gastar dinheiro com as universidades. E as universidades desconfiam dos empresários. O senhor critica também a qualidade da pesquisa que é feita na universidade? Duas coisas. Eu critico primeiro... Talvez muito na área de humanas e pouco na área tecnológica. Muito na área dos humanas. Muito na área de coisas já superadas. Não estamos na ponta. Claro, tem exceções. Tem a Embraer. Tem a Embrapa. Tem a Petrobras. Mas não é uma coisa geral. Nós ficamos para trás. E o erro está 50 anos atrás. Eu, como nordestino, sempre digo, se a Sudene, em vez de levar dinheiro para botar a indústria, que não deu certo na maior parte dos casos, tivesse gasto isso numa revolução educacional de 60 anos atrás, hoje o Nordeste era o que a gente chama de vale do silício da Califórnia. Mas, no lugar disso, ficamos tão atrasados hoje como antes, com algumas indústrias aqui e ali. Mas essa pergunta, ele merece uma análise. O Brasil fez uma reforma universitária. Reúne. Não tem nada de reforma universitária. Foi uma coisa... Mais uma vez, é bom, mas não é suficiente. Foi bom. Colocou dinheiro em universidades. Mas dinheiro para construção, dinheiro para contratar professores, é verdade, mas na mesma universidade. Não mudou o conceito, como, por exemplo, de casar com o setor produtivo. Isso a gente não fez. Eu até... O Reúne foi muito bom. Porque até os banheiros melhoraram na Universidade de Brasília. Verdade. É verdade. Na verdade, é. Mas para que ir? Para que só isso? Vamos pegar um outro exemplo. O sonho da universidade necessária do Darcy não foi abandonado. Não foi abandonado ou não foi recuperado. Ou outra coisa, se o Darcy já tivesse superado. Vou dar outro exemplo. O programa Ciência Sem Fronteiras. Claro que a gente tem que apoiar. Mandar 70 mil jovens estudar fora. 100 mil. Mas não vai trazer o resultado que a gente espera. Por quê? A gente está mandando gente que não fala idioma. A gente está mandando aluno que terminou o ensino médio muito precário. E que, portanto, não vai conseguir acompanhar a maior parte dos cursos. A gente está mandando por pouco tempo. Então, eles voltam. Claro. Você fica seis meses no exterior, você volta melhor. Mas não como deveria, que seriam cursos mais longos. E, sobretudo, a gente está deixando de fazer uma coisa fundamental. É trazer profissionais de fora para cá. A gente devia estar trazendo grandes cientistas. Vai ficar dois, três anos aqui, criando uma escola na área deles. Está cheio de gente no leste europeu, na Espanha, Portugal, na Europa inteira. Aceitando convites para vir para o Brasil. Agora, teríamos que pagar mais do que paga a nós, professores daqui. Aí, os sindicatos já não deixam. Tem que dar recursos para construir laboratórios. Aí, vão dizer, mas por que não o meu e vai dar o dele? A USP foi criada porque a gente trouxe filósofos profissionais da França para quê? Não foi criado porque a gente mandou alguns para lá. Então, tudo que está sendo feito, a gente não pode dizer que está errado. Mas é tímido, insuficiente, sem ambição e preso do curto prazo. Senador, nós temos alguns dados aqui para reconduzir um pouco ao cerne do tema, a respeito da desindustrialização. No ano de 2010, a indústria cresceu 10,5%. Já em 2011, despreocou para 0,3% o crescimento. Por outro lado, uma parcela de 24% do mercado interno está ocupada por produtos importados, com o país comprando fora, desde trilhos, embora seja grande produtor de ferro, etanol e até impressão de livros didáticos para o ensino fundamental. Vamos inverter essa tendência. Primeiro, isso é até mais eficiente no curto prazo. Se você for olhar do jeito que pensam, por exemplo, os neoliberais, é lógico que isso é bom para hoje, mas é uma tragédia para o longo prazo. Porque o país fica sem estrutura de produção. Na hora que alguém desses cortar isso, a gente fica sem livro. Quando a gente começa a comprar livro no exterior, é mais barato. Mas a gente desarticula o produtor local. Se lá fora, esse país que exporta livros, decidir colocar esses livros no seu país, a gente fica sem livro. Como acontece com comida. O país que abre mão de produzir comida para o seu mercado, fica na independência dos outros. Os japoneses resolveram enfrentar o neoliberalismo na agricultura. Sabe como? Eles consideram que o arroz que eles comem tem que ser japonês, por razões religiosas. Existe uma cultura com fundo religioso que diz que o país tem que ser autossuficiente em arroz. Então, o arroz do japonês é muito mais caro do que o de fora. Mas eles não compram esse barato. Aí eles têm uma autonomia na hora que for, que houver um problema no mercado internacional. A gente está ficando dependente. Você falou sobre desenvolvimento. Nós hoje somos tão dependentes ou mais do que antes. Aí você diz, não, mas hoje o mundo é global. É global. Mas tem umas coisas que você pode ser dependente, outras não. O Iraque perdeu a guerra tão rápido porque os satélites, eles não tinham controle. Os radares, eles não tinham controle. Eles compraram os radares na França e ligaram. Pronto. Os americanos fizeram isso com a guerra das malvindas. Por isso, eu não sou favorável a isso, de comprar caças no exterior. Eu preferia, em vez de comprar agora caças, que o Brasil precisa, porque é um país grande, tem que ter uma boa força amada, investir 10 anos e produzir essa caça na Embraer. A doutora Ziris Silva diz que é possível fazê-la aqui. A Ziris diz que é possível. Claro que é. É mais fácil do que fazer esses que estão fazendo lá. Agora, precisa de tempo. A gente termina a compra agora. Claro, o que é que o governo está dizendo e os outros produtores franceses? Que eles vão passar a tecnologia. Então, que daqui a 10 anos, graças a comprar caça francês, a gente vai fazer os nossos. Eu tenho minhas dúvidas. Mas está tão claro que está dentro do projeto comprar não só caças, mas comprar como fazer caças no Brasil. No próximo bloco, o Agenda Econômica vai examinar aqui o papel da tecnologia, os efeitos dos pacotes que o governo tem feito para estimular a indústria e também a competitividade da indústria brasileira. Continue com a gente. Tchau.